Olá pessoal, eu queria apresentar aqui para vocês um bretelli desenvolvido pela Marcio My Sports. Bom, em primeiro lugar, o que é um bretelli? Bretelli, na verdade, é uma bermuda de ciclismo, só que em vez de ela ter o elástico na cintura, ela tem essas alças tipo um suspensório. Por que ele é melhor do que uma bermuda? Porque a bermuda, com o elástico na cintura, acaba apertando a região abdominal e acaba incomodando um pouco. As alças, elas têm uma vantagem, que ela te deixa o bretelli em uma posição confortável durante todo o pedal. E, como elas são feitas com tecido bem elástico, não incomodam. É um tecido bem arejado também, nessa parte daqui, ela é bem arejada, também para não ter problema com o calor. E também, quando você pedala, agachado na bicicleta, a camisa às vezes pode subir e tal. E com o bretelli, diferente da bermuda, não tem problema de ficar aparecendo um pedaço das costas, assim. Então, isso é uma das grandes vantagens de um bretelli. O bretelli, ele é feito de poliamida, que é uma poliamida Comfort Dry, que ela é muito macia. Ela tem um tratamento com amaciantes, então ela é bem macia, bem confortável. Ela tem uma compressão gradual. Então, você tem toda uma compressão bem distribuída por toda a parte do bretelli. Ela não tem elástico aqui na parte da ponta, que é onde fica na coxa. Porque aquele elástico, o que acaba acontecendo? Eu tive muito problema com o bretelli, que tinha um elástico, porque ele acaba tensionando muito aqui na coxa. E o que eu fazia? A primeira coisa que eu fazia quando pegava um bretelli novo, cortava o elástico. Então, a gente fez um bretelli que ele não tem elástico, mas ele tem uma compressão bem gradual. Não sobe na perna, nada. Ele fica bem distribuído. Bem confortável mesmo. Além disso, esse tecido de poliamida, ele é construído em dupla camada. Então, ele não deixa transparência. Afinal de contas, você pedala com bretelli sem roupa íntima, porque a roupa íntima acaba assando, incomodando. Então, a gente usa bretelli sem roupa íntima. E para isso, ele precisa ter um tecido que também não deixa transparência. A gente colocou o logo refletivo na parte de trás e deixando ele, para quem pedala à noite, acaba ajudando na refletiva. Então, a gente vai falar agora de uma das coisas muito importantes do bretelli, que é o fogo. Porque é onde você vai estar apoiado sobre o cilindro durante as várias horas do pedal, distribuindo o seu peso. Então, se o fogo for bom, ele vai evitar assaduras, vai evitar vários desconfortos que podem ocorrer no pedal. A gente escolheu para o nosso bretelli esse fogo que é importado. Ele é feito com um tecido de kumats. Kumats é um tecido que ajuda a eliminar o suor. Então, ele não fica com umidade. Ele evita assaduras. É um tecido que é bem confortável. Esse forro, ele tem esse formato, então, mais largo aqui, onde você vai apoiar os isquios. E ele vai ficando mais estreito. Tem um formato aqui para encaixar certinho na perna. Na posição que fica o corpo. Nós temos ele com três densidades de espuma no mesmo forro. Então, aqui, em algumas regiões, a espuma é mais fininha. Aqui, é uma espuma média. E, nessa parte aqui, ela vai ter uma espuma com densidade de 80, que é um pouco mais forte, né? Para resistir ao peso. Nessa partezinha aqui, somente nessa partezinha aqui, onde apoia os isquios, esse fogo tem um gel. Até, dá para ver um pouquinho mais clarinho aqui, mais rosadinho. Que é onde tem o gel somente nessa parte de apoio dos isquios. Esse gel, ele vai dar bem mais conforto também. Então, é um fogo com excelente conforto, testado, testei, está aprovado. É um fogo que vai te proporcionar uma pedalada aí de várias horas aí, sem incomodar. Então, seria isso. Esse é um bretel, modelo esporte, da Marcio Maia. Foi desenvolvido com todo carinho aqui, testado e aprovado. Você pode encontrar nas melhores lojas aí do Brasil. E, aproveitando, siga a nossa página no Facebook, Marcio Maia Esportes, ou no Instagram. E, também, acompanhe as novidades aí no site marcio maiaesportes.com.br Valeu, pessoal! E, também, acompanhe as novidades aí no site marcio maiaesportes.com.br